Aprenda a investir em Bitcoin e criptomoedas em pouco tempo, mesmo que você não saiba nada. Clique no primeiro link da descrição para saber mais. Gabriel Breto, cripto na rotina? Não, essa capa não é um clickbait. Na minha opinião, o token ACA sim tem potencial de fazer mais de 2.000% e você só vai saber por que eu acredito nisso se você assistir esse vídeo até o final. Então nem ouse pular nenhuma parte desse vídeo, assista ele do começo ao fim para você entender a minha análise dessa moeda chamada ACA, da Acala. Por que eu acredito que ela tem um grande potencial e por que esse preço de R$0,32 está extremamente barato? Bom, essa moeda está tendo uma valorização hoje de 4,9%, tem um fornecimento total de R$1 bilhão. Observando o preço, quem comprou no topo está aí amargando quase 90% de perda. Em sete meses o token ACA saiu de R$2,79 e chegou no seu fundo em R$0,21. E hoje, para quem comprou lá no fundo, já está com uma valorização super interessante de 50% o fundo foi no dia 29 de junho de 2022, aproximadamente um mês atrás. Separei algumas matérias, vou mostrar o site também, vou mostrar bastante coisa aqui para você entender finalmente esse protocolo. É um protocolo um pouco difícil de entender, tem muita coisa dentro dele e com certeza tem material para mim poder fazer uma segunda parte desse vídeo. Se for interessante para você, uma segunda parte eu vou fazer, mas somente se esse vídeo aqui tiver bastante engajamento, tá bom? Bom, eu estou aqui no site da Acala que fala que a stablecoin descentralizada da Polkadot interaja com DEPs, que são aplicativos descentralizados, com a AUSD, que é a stablecoin descentralizada nativa da Polkadot e da Kusama e essa stablecoin foi feita pela Acala. Quando nós ouvimos a palavra stablecoin descentralizada, nós já lembramos da OST. E sim, eu tinha essa dúvida. Qual que era a diferença entre a AUSD e a OST? Então eu fui pesquisar para poder trazer aqui no vídeo essa informação. E, bom, como a AUSD é diferente da OST, é uma matéria aqui do Yahoo Finance, onde o Dan Risser, que é o diretor de crescimento da Acala Network, explicou um pouco sobre isso. Então vamos lá. Primeiramente, o que é a OST? O ST ou era, porque colapsou todo o sistema da Terra Luna. Se você não entendeu ainda as lições que você pode tirar desse colapso, eu vou deixar no card um vídeo. Depois que você assistir esse vídeo da Acala, vai assistir esse vídeo que eu fiz também sobre Terra Luna. Bom, a OST, segundo o Dan Risser, era uma espécie de stablecoin experimental que estava tentando estabilizar o seu PEG, ou seja, a paridade de 1 para 1 com dólar, usando vários métodos. Primeiro, alcunhar e queimar o token Luna, que hoje é o LUNC. Hoje tem até um segundo token da Luna, o Luna 2. Se vocês quiserem um vídeo sobre esse token também, coloquem nos comentários, que quem sabe eu faço essa análise aqui também no canal. À medida que o preço sobe e desce, havia um mecanismo para incentivar a comunidade a arbitrar o Luna ou o OST para tentar manter o PEG mais próximo possível de 1. Muitas pessoas no ecossistema de criptomoedas estavam prevendo que o crash, o colapso, aconteceria quando o PEG caísse abaixo de certo ponto, como quando caiu para R$0,95 ou R$0,90. Há muita arbitragem, muito valor que deve ser colocado nessa stablecoin para trazê-lo de volta a 1 dólar. E as pessoas se referem a isso como a espiral da morte, quando atinge um certo ponto em que o pino não pode retornar a 1, que foi o que aconteceu. Essa espiral da morte teve muita cunhagem de Luna, o token Luna simplesmente colapsou hoje, não vale nada, vale frações de centavos comparado aos mais de R$100 que já valeu. E toda vez que nós ouvimos stablecoin descentralizada, nós ficamos com um certo receio. Eu, pelo menos, tenho esse receio de investir em um protocolo que tem uma stablecoin descentralizada e esse protocolo acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Terra Luna. Mas, segundo o RIS, a USD, que é o dólar da Akala, é uma stablecoin com garantia excessiva. Eu vou falar um pouco sobre isso também. Mas, basicamente, você compararia a USD, não a UST, mas ao DAI, que é um dos modelos mais comprovados de stablecoins no mundo etéreo. Então, eles pegaram esse conceito do DAI, que é emitido ali pela Maker, e trouxeram para dentro da Polkadot para ser essa stablecoin do ecossistema da Polkadot e que vai ser a stablecoin das outras parachains também. Então, vai ter essa comunicação. Não vai precisar de pontes para ser o dólar das outras blockchains também, das parachains, que são blockchains privadas que são construídas na Polkadot. Se você também não sabe como é que funciona a Polkadot, já fiz um vídeo comparando a Polkadot com a Avalanche. Vou deixar no card para você assistir também depois, tá bom? Então, a USD é super colaterizada e eles utilizam diversos tokens, como o próprio DOT e o ACA, que é o token nativo da Akala. E, no futuro, vão utilizar ativos de outras blockchains, como o Bitcoin e o Ethereum. Então, ao invés de ter uma stablecoin, estilo essa DAI, somente ali no Ethereum, eles querem fazer essa stablecoin para comunicar com todas as outras parachains e que essa stablecoin também possa realmente ter essa comunicação com outras blockchains também, que não seja do ecossistema da Polkadot. Então, é bem interessante a ideia e vamos ver se vai funcionar na prática, mas é muito interessante. Então, em suma, a USD e a OST são fundamentalmente diferentes. Todas as stablecoins têm riscos, mas parece que esse tipo de stablecoin garantida, que tem uma garantia excessiva muito melhor do que uma stablecoin igual a OST, que era uma stablecoin algorítmica, tá bom? E será que a OST será a próxima grande stablecoin, a próxima stablecoin que vai crescer? Será que ela tem potencial de um dia chegar próximo da DAI? Bom, trouxe essa matéria também do Altcoin Buzz para a gente dar uma olhada. A queda da OST criou uma grande lacuna no ecossistema de stablecoins descentralizadas. E será que a OST da Akala pode assumir o controle? Certamente, se essa stablecoin crescer, o Tolkien-Aka também deve crescer também. Então, nós precisamos ficar de olho nisso. Então, recente desastre do OST, agora conhecido como STC, Terra Clássica USD, levantou muitas preocupações sobre o futuro das stablecoins descentralizadas. Na prática, nós temos stablecoins descentralizadas, como a USDT, BUSD e USDC, que são empresas realmente centralizadas, porque são empresas que têm, vamos colocar ali, você tem 60 bilhões de tokens USDT no mercado. A empresa que é responsável por emitir esses tokens tem que ter essa quantidade em caixa, em reservas, para que quando você quiser trocar o seu token por dólar real, você consiga fazer isso. Mesma coisa com o BUSD e o USDC também. Nós temos essas tentativas de fazer stablecoins descentralizadas, porque stablecoins centralizadas hoje, elas são mais provadas, estão mais provadas ao longo do tempo e sem esses colapsos, igual aconteceu com a OST, e que já aconteceu com o Neutrino USD e outras stablecoins também descentralizadas. Só que, justamente por ser centralizada, é um risco ao DeFi. Essas stablecoins são, sim, arriscadas para o DeFi, onde o código é o rei, não uma empresa comandando isso. Então, quando nós temos essas stablecoins centralizadas, gerenciadas por empresas realmente centralizadas, essas stablecoins podem ser facilmente colocadas em listas negras e podem ser bloqueadas, censuradas também. E a ideia de DeFi é justamente finanças descentralizadas. Então, sim, precisamos de uma stablecoin descentralizada, que é forte. Hoje nós temos a DAI, mesmo com o colapso da OST, muitas pessoas estavam esperando que a DAI também colapsaria. Isso não aconteceu. Só que a DAI é somente na rede etéreo. É importante que nós tenhamos também uma stablecoin que se comunique com outras blockchains. E essa é a ideia da AUSD. Então, vamos lá. Vamos continuar dando uma olhadinha aqui no site. Tem muita coisa. Basicamente, se o seu pudesse falar em uma frase o que é a Akala, eu acho que eles resumiram bem isso. É um sistema, uma rede de finanças descentralizadas da Polkadot. Basicamente, é assim que eles se definem. A plataforma que vai ser o coração da Polkadot, onde vai ter todos os serviços mais importantes dentro da Polkadot. Lógico, tem outras parachains que têm muitas coisas interessantes, mas a Akala tem tudo aí. Tanto que foi ela que ganhou o primeiro leilão. Tem tudo aí para ser o projeto de parachain mais importante da Polkadot. Então, esse hub econômico da Polkadot vai ter basicamente tudo. Eu vou mostrar aqui o site também, onde tem as funcionalidades da Akala. Então, você vai poder acessar ativos e derivativos da Polkadot dentro desse hub chamado Akala. Vai ter a stablecoin descentralizada nativa da Polkadot, que é a AUSD. Então, vai ter o ecossistema da Polkadot todo dentro dessa rede. E vai também ter plataforma aqui, crosschain, ou seja, para conseguir se comunicar com outras blockchains, como o Bitcoin, Ethereum e muitas outras. Outra coisa interessante falando de Ethereum é que a Akala é compatível com o Ethereum também. Isso é muito interessante. Tem essa otimização para o DeFi. Então, essa blockchain da Akala é customizável para o DeFi. E ela pode continuar tendo upgrade sem precisar fazer forks. Forks é basicamente uma divisão dentro de um projeto, dentro de uma blockchain. Igual aconteceu com o Bitcoin, o Bitcoin Cash, o Ethereum e o Ethereum Classic e outros projetos também, que tem essa divisão. Então, acontece justamente essa rachadura dentro do projeto. Então, nesse caso aqui da Akala, ela já é feita nativamente para não precisar de forks. Quando tiver que fazer algum upgrade, eles podem integrar essas novas funcionalidades que são requisitadas pelos desenvolvedores. E tem o dólar nativo da Polkadot, que é o AUSD, que eu já falei. Stablecoin descentralizada, que é a stablecoin descentralizada oficial da Polkadot. Outra coisa muito interessante da Akala também, e eu já senti falta disso utilizando a rede Binance Smart Chain, por exemplo, que é você poder pagar as taxas de transação com diferentes tokens. Lá na Binance Smart Chain, na rede Ethereum também, você só paga ou com o Ethereum, o token Ether, ou com o BNB. E nesse caso aqui da Akala, ela quer permitir que você consiga pagar as suas taxas de transação para você conseguir executar qualquer coisa na rede com outros tokens, não somente o ACA. Então, se você tiver outros tokens também, você consegue pagar as taxas de transação. Isso é muito interessante, na minha opinião. Isso gera uma demanda de utilização dentro desse sistema da Akala. Então, o ACA é o token de utilidade para esse hub de DeFi da Polkadot, e é utilizado para pagar taxas de transação, para incentivar os nós da rede, e também é utilizado aqui para governança, e também para conseguir ajustar os algoritmos da rede também, algoritmos de risco da rede, estabelecendo aqui taxas de juros e colateral também. Bom, você já deve ter visto que sim, a Akala Network tem um grande potencial, mas você deve estar se perguntando, para que serve o token ACA? Por que eu compraria isso? Por que ele tem potencial de valorização? Bom, o token ACA é o token de utilidade da rede da Akala Network. Ele é utilizado para pagar por taxas de transação, para incentivar os nós da rede, para participar da governança, para decidir o futuro desse protocolo, quais vão ser as implementações, as atualizações que serão realmente definidas, que realmente acontecerão, e ele também é utilizado para fazer esse ajuste do algoritmo de risco, definindo taxas de juros e o colateral também. Bom, agora que você já entendeu o que é a Akala Network, já entendeu para que serve um token ACA, agora é a hora de nós irmos para a prática. Vou te mostrar aqui as principais funcionalidades da Akala Network, que realmente é esse grande hub DeFi da Polkadot. tem de tudo aqui dentro, tem Staking, tem Bridge, tem Swap, enfim, tem muita coisa aqui. Vou tentar mostrar as principais funcionalidades. Você pode passar moedas dessas redes aqui, Polkadot, Moonbeam, Interlay e Ethereum, para a rede da Akala, aqui dentro da Akala Network, bem interessante. Para a rede Ethereum, você vai utilizar obrigatoriamente Metamask, tá bom? Vamos lá, Staking, vamos ver como é que funciona. Você pode deixar os seus tokens DOT em Staking e receber aqui 16,57% ao ano, mais ou menos, estimado 16,57%, que é um rendimento bem interessante. Então, se você é um holder de Polkadot para o longo prazo, você pode deixar as suas DOTs em Staking na Akala. Você faz a conversão, você passa as suas DOTs através da Bridge e consegue fazer o seu Staking aqui. Tem o Earn, então você consegue fazer Pulse de liquidez, consegue fazer as Farms aqui também dentro da Akala Network, o que é bem interessante. E você ganha o Token ACA. Então, se você ver potencial no Token ACA, você pode utilizar essas piscinas também para ganhar Tokens ACA, tá? Então, tem essa funcionalidade também. Você também pode mintar a OSD, que conforme você já aprendeu, é o dólar da Akala Network. Tem a parte de Portfólio, onde você vai observar quanto que você tem nas moedas. É que de NFTs também está demorando a carregar, mas você também consegue visualizar aqui dentro. Tem o Swap, então você consegue fazer a troca dessas moedas aqui dentro. São poucas moedas por enquanto, mas acredito que mais para frente já vai ter outros pares aqui, outras moedas que você pode fazer a troca. Então, basicamente é isso. Nós temos aqui também a parte de governança, que ainda não está disponível, conforme você consegue observar. Então, tem muita coisa. A minha crítica à Polkadot, a minha crítica aqui que pode ser feita também à Akala, é relacionada à experiência de usuário. A experiência de usuário da Polkadot ainda é bem complexa, ainda é algo complexo de utilizar. Por exemplo, esse JS, você tem que baixar uma extensão para você conseguir criar a sua carteira. Na Polkadot é um passo a passo um pouco mais complexo, então tem essa dificuldade ainda. Na minha opinião, na rede Polkadot, eu acho que eles têm que aprimorar a experiência do usuário. Mas dá para observar que sim, já tem muita coisa construída aqui na Akala e na minha opinião vai ser sim uma moeda que vai se valorizar muito nos próximos anos. Eu tenho essa expectativa justamente por ser o coração da Polkadot. Tem a stablecoin da Polkadot, é produzida pela Akala e tem todas essas funcionalidades aqui. Então, vai realmente ser esse grande centro que vai conectar todas as paratinhas da Polkadot também com diferentes serviços muito importantes, como o Bridge, como LP Tokens, Staking, Swap. Vai ter muita coisa aqui. Já tem, na verdade, aqui na Akala. E eu acredito que tem um potencial, uma demanda que pode realmente fazer esse token explodir nos próximos anos. E por que eu acho que o token Akala tem o potencial de fazer mais de 2.000%? Eu gosto muito de utilizar esse site aqui chamado Market Cap Office, se você não conhece, é super importante que você... Para entender as perspectivas de valorização de um projeto que você está investindo, eu acho que esse token Akala vai chegar na capitalização de mercado da NIR, o que significa que hoje o token que custa 32 centavos tem potencial de chegar em quase 10 dólares por unidade. Eu acredito que sim, é possível. Isso vai demorar alguns anos para acontecer, mas sim, é possível que o token Akala chegue na capitalização de mercado na NIR. E isso hoje daria uma valorização de 28 vezes, quase 29 vezes, ele mais de 2.000% de valorização. Acredito que sim, é possível. Tem muito potencial, eu vejo muito potencial no token Akala. Por isso que eu pretendo me tornar um investidor. Ainda não sou investidor do token Akala, porque ele ainda está em tendência de baixa nesse momento, mas estou estudando ainda mais. Essa é a primeira parte aqui desse vídeo. Tenho intenção de fazer uma segunda parte. Lógico, se esse vídeo tiver um bom engajamento, se vocês derem like, comentarem bastante. Então, deixe o seu comentário para apoiar, deixe o seu like, que isso vai me motivar a trazer uma continuação desse vídeo. Mas sim, eu acredito que o token Akala tem potencial de fazer em mais de 20 vezes no próximo ciclo de alta. Agora eu quero saber a sua opinião. Coloca nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal e quer receber os nossos vídeos, se inscreve e ativa as notificações. Obrigado por assistir esse vídeo e eu te vejo no próximo vídeo. Proteja as suas criptomoedas. Acesse o site cashforte.com.br, insira o cupom Gabriel5 para ter 5% de desconto em qualquer produto. Link na descrição. Link na descrição.